Fala pessoal, tudo bom? E aí? Opa, Henrique Zé aqui, como vai vocês? E hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Pro meu canal, né? Porque pro YouTube isso já tem nome Eu tô me esperando o Derek recentemente Ou seja, sou um bom E eu vim aqui fazer o vídeo que ele faz, que é domingão na arena Mas como não é domingo, eu vou fazer o que? Segundão na arena, tá aí? Eu vou fazer segundão na arena Tipo, eu tô gravando em outro dia, mas esse vídeo eu vou colocar na segunda Entendeu? E aí vai ser, como é segundo na arena, só vai ter psicopata jogando Então, eu decidi gravar em outro dia Então, é por isso que eu tô gravando em outro dia, não na segunda Porque só vai ter gente louca Então eu vou aqui na divisão 5, ligando os competidores Faltam 300 pontos, 305 pontos Pra divisão 6, então eu espero que eu consiga, carregado E já se inscreve no canal Se você quer mais, a gente vai ser desgraçado E aí compartilha, deixa o like Mas principalmente se inscreve e compartilha O like que você deixa depois Ou, pelo amor de Deus, dá o like agora pra engajamento Ou dislike, né? Porque ajuda o engajamento também Então se você for hater, metralha de dislike Porque dá muito engajamento Finalmente achou partida, ou seja, só que desculpa Tem um com o machado do Kratos Tem outro com o machado do Kratos Ah, e tem outro, carregado? Tem outro, querido? Com o machado do Kratos O machado do Kratos É, a lequina Varins, sei lá É só coisa boa, carregado Só coisa boa Mas, tipo, é muito genérico, carregado É só colocar uma picaia com aquela rádio Mas tem feminina, pronto, carregado? E quem sou eu pra criticar quando eu uso mais skin feminina? Mas, tipo, eu uso skin feminina porque é da hora Não é porque eu é de carregard, carregado? Mas eu sou da parte neutra Que quer um jogo competitivo E que quer um jogo divertido, carregado? Então, tipo, competitivo, mas não colocar carregard na casual, carregado? É, sem sobra de dúvida Mas também eu não quero, tipo, competitivo a cada, carregado? Eles que fazem o jogo ganhar mais público, digamos assim Seria uma ofensa Cair em outra cidade na arena que não seja a parte agregada, carregado? Então, obrigado, cara E eu não jogo solo na arena, carregado? Tipo, não muito Eu jogo um pouquinho, mas depois eu paro, entendeu? E só como um dia bom, eu continuo O que esse dia nunca acontece Tipo, eu jogo a arena só se for doom ou frio, carregado? Fora isso, solo, não tem nem como, carregado? Eu jogar essa metade Eu vou esperar, carregado? Vai que o cara tem uma arma muito Tem uma goza muito melhor Aí eu transformo a alavanca azul, carregado? Porque se for mais paz Eu não vou transformar nem a pau, carregado? Porque a spaz, é a spaz Carregado? Mas se quiser, carregado? É porque eu gosto muito de alavanca Não sei se vocês sabem disso A alavanca é muito boa Eu acho ela melhor que a Panther Não tô zoando Tipo, a Panther Pode ser um pouco mais forte Dá 200 Só se for além daga Mas a Rush também faz um estrago E a... Mas também a alavanca, mano Ela dá uns ganhos fracos, carregado? E tipo, no corpo e tal A pump dá... Deu no fraco? Dá... Na cabeça Nossa... Nossa... O que é isso? Acabou uma que ligado. Eu acho que as pessoas que jogam arena de manhã, eu acho que elas ficavam treinando de madrugada, porque não é possível. Mano, tipo, sei lá, o cara foi atrás, aí eu fiquei lá. Vocês não vão acreditar, eu andei de disco voador ontem. Cala a boca. Ser grande bastante pra caber no centro do olho do teu cu. Ai! Mano! Mano, lembra um James me matou, caligado? Mano, que merga foi essa? Ah, agora eu vou quecapelar, né, gente? Oh, foi mal, gente. Eu vou quecapelar, caligado? Vou quecapelar porque... Não é? E aí, cara, eu vou quecapelar porque agora... Agora eu vou quecapelar. Opa, quer ver? Eu vou... Eu coloquei essa picareta. Quer ver que vai aparecer cresenta as pessoas com as picarecas? É escantâneo. Tipo, eu uso essa picareca, vem umas quinta pessoas só usando a meca. Ai, que salgade, cara, que para a dois que eu usava isso com essa skin maneira, cara. Nossa, é muito da hora. Tipo, eu não acho que a Plaga 2 é a melhor desse capítulo. Desculpa, que é hard, tipo, MZL2R2, C9, Soledby, W7M3. Mas tipo, não terminou o capítulo. Então, se não terminou o capítulo, você não tem como dizer que foi a melhor de todas. Pode ser a Plaga mais hypada no jogo, beleza? Tipo, tem a da Marvel também, eu gostei e tal. Mas tipo, a Plaga 2, como que a gente criticou, beleza. Mas depois que passou ela, nossa, todo mundo agora elogia. Não sei o que eu confesso, cara. Tem essa símbolo do Fortnite agora. Tipo, depois que uma temporada passa, a galera começa a gostar dela. Não sei porquê, mas beleza. Pera, é o Messi Legano, eu encontrei em outra partida, cara. Caramba, eu já encontrei em partida. Eu não sei se foi a primeira ou a segunda, mas eu encontrei aí na partida. Eu tô acertando, cara. Eu acabei de 2004 voltando o meu nome, tá ligado? Olha o cara caçando. Olha o cara indo caçar. Chegou. Ai! Nossa, cara, beleza. Eu pensei que ele ia atirar na grama e não ia me ver. Beleza. Só que aí ele me viu. Os caras tem um QI tão alto que não dá nem pra explicar. E aí ele tava de valise... Eu sabia que ele tava de valise que lá, tá ligado. Vai morrer. Olha o cara, ele tá morrendo, tá ligado. E aí, cara. Nossa, destruiu. Abassou. Todos os magos. E tal, com pouca... E por que esse cara acaba com pouca griga e foi rushar e me emancipar? Esse é o QI, garotinho. O cara aprendeu comigo, com certeza. Então é isso. Falou, garotinho. Até a próxima. Nem vamos mais jogar ainda. Tchau. Tchau.